Afiliado Mercado Livre, olha que oportunidade e novidade que eu tô trazendo em primeira mão aqui pra você. Tenho certeza que você já comprou alguma coisa no Mercado Livre, seja pela entrega rápida ou pela enorme quantidade de produtos e variedade mesmo que existe lá dentro. E agora, a grande novidade aqui pra você é que recentemente esse Marketplace que faz milhares e milhares de vendas todos os dias abriu seu programa de afiliação. Então isso significa que agora você pode ganhar muito dinheiro sendo um afiliado Mercado Livre. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa pra começar a vender, como se cadastrar, onde pegar seus links de afiliado. E fica comigo até o final porque além de tudo eu vou te mostrar regras muito importantes que se você fizer isso da maneira errada, você vai perder sua afiliação, vai perder todo o seu trabalho fazendo coisas ali proibidas. Então é muito importante que você preste atenção até o final porque eu vou te mostrar tudo como fazer da maneira correta, tá? Então, dado o recado, vamos agora pra tela do meu computador pro conteúdo. Bom, vamos lá pessoal, vou te explicar aqui primeiro como funciona e depois logo em seguida já fazendo o cadastro com você pra se tornar um afiliado Mercado Livre. Você pode começar pesquisando no Google aí, afiliado Mercado Livre. Você vai ver que esse primeiro resultado aqui já é a página onde você pode cair aqui pra fazer sua inscrição no programa de afiliados Mercado Livre. Vamos clicar aqui, né? Então, pra você entender como que funciona. O Mercado Livre é um marketplace que existe aqui, ó, categorias. Milhares de produtos, de tudo quanto é assunto, olha só, casas, móveis, tecnologias, eletrodomésticos, tem coisa de maquiagem. Olha, tem brinquedo, olha o tanto de coisa que tem aqui. Tem de tudo, literalmente, aqui pra você comprar. E você se tornando um afiliado, você não precisa abrir uma loja aqui no Mercado Livre, você não precisa ter estoque de produtos, não precisa entrar em contato com fornecedores, entrega, nada do tipo. Como afiliado, o seu trabalho é muito simples. Você vai somente, depois aqui, ó, escolher um tipo de produto aí pra você divulgar. Você vai pegar o link de divulgação desse produto e você vai aplicar uma estratégia de divulgação nesse link. Aí, a partir dessa sua divulgação, você vai ter esse link que vai ser exclusivo seu. Vai ter um código ali que eles vão saber que foi você que divulgou aquele produto. Aí, conforme as pessoas forem comprando desse seu link de afiliado, você ganha uma comissão pela venda realizada. Como se fosse um vendedor online mesmo ali daquele produto. Então, é muito simples de fazer, de entender como funciona. Agora, a gente pode clicar aqui pra participar do programa. Bom, aqui, se você já for um usuário do Mercado Livre, você pode colocar aqui o seu e-mail que você já tem alguma conta aí no Mercado Livre. Aqui, a título de exemplo, eu vou criar uma nova aqui do zero. Então, eu vou colocar aqui, ó, criar conta. Então, vamos adicionar cada passo aqui. Adicionar o e-mail. Preenchi aqui, continuar. Agora, escolher um nome. Ó, ele me avisa que vai ser mostrado pras pessoas que interagirem comigo no Mercado Livre e no Mercado Pago. Preenchi aqui, continuar. Agora, me pede pra validar meu número de telefone. E aqui, ele vai enviar o código por WhatsApp. Ó, agora ele me enviou o número aqui. Eu vou preencher o código. Preenchi aqui. E agora, pra finalizar, criar minha senha. Criado aqui, continuar. Agora, ele me explica aqui que eu preciso preencher mais alguns dados aqui, pra verificar se eu sou pessoa física ou pessoa jurídica. Vou aqui em preencher os dados. Bom, e aqui ele pede pra validar a identidade com o aplicativo aqui do Mercado Livre. Mas, você pode enviar aqui do seu computador mesmo. Então, fica a seu critério. Pode ir pelo celular ou pelo computador. Como eu tô aqui no computador, já vou clicar aqui pra subir daqui mesmo, tá? Então, vai ser um lado com a foto, outro lado sem a foto. Isso você pode usar a sua CNH, RG, enfim. Bom, aqui ele pediu pra eu fazer um reconhecimento facial. Agora, preencher a nacionalidade brasileira. Renda mensal, pode colocar qualquer valor, tá? Politicamente exposta, não. Aqui é importante, ó. As redes sociais que você vai divulgar os produtos. Bom, aqui você pode colocar o seu Instagram, o seu canal do YouTube, enfim. Qualquer URL aí que seja uma rede social. É importante que essa rede social esteja pública, né? Então, por exemplo, o seu Instagram, se ele estiver fechado, pode ser que eles não te aceitem aqui. Então, deixa ele como público, tá? Se colocar aqui. Aqui a quantidade de seguidores. Aqui, opcional, se você tiver outros sites, pode preencher também. Tipo de conteúdo. Bom, normalmente você coloca aqui como criador de conteúdo, né? Redes sociais. Categorias de produtos. Se você já tiver alguma específica em mente, pode colocar. Mas isso não quer dizer que você vai precisar divulgar só daquela categoria. Isso se você já estiver pensando em alguma. Por exemplo, eletrônica, vai. Aí aqui, como conheceu o programa, também pode colocar afiliados, influenciadores. Aqui ficou faltando eu preencher minha rede social. Meu Instagram, inclusive. Me segue aí no Instagram também. Arroba Ana Arcuri. Aqui, quantidade de seguidores. E aqui vai ficar. Põe que você aceita. Vai ficar clicável aqui. Clica em enviar. Bom, e aqui ele fala que eles vão conferir os dados e vão me mandar um e-mail aqui pra eu continuar a ativação do meu perfil aqui como afiliado do Mercado Livre. E antes da gente ir pro próximo passo, que é super importante, não esquece de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal, porque aqui toda semana eu trago muito conteúdo diferenciado pra você que é iniciante começar a fazer suas primeiras vendas na internet. Assim você aprende muito mais comigo e não perde nada do que eu postar aqui sempre. Bom, pessoal, esse processo de revisão de dados aí pode demorar um dia, dois dias, tá? No meu caso aqui, no dia seguinte, eu voltei aqui no meu perfil e tinha essa aba nova aqui escrito afiliados, que antes não tinha. Então você entrando aqui em afiliados, ele pede agora pra eu terminar de ativar minha conta do programa de afiliados configurando aqui o meu perfil social. Aí é que ele me pede o nome, ele fala aqui que eu posso usar o mesmo nome das minhas redes. E aqui a URL do meu perfil. E aqui ele fala também pra não usar caracteres especiais, nem espaços, nem letras maiúsculas. Depois é só vir aqui em li, compreendi e confirmar. No caso eu preenchi aqui a Narcuri, confirmar. E aqui ele me avisa que ainda precisa passar por uma validação desse perfil público. Mas mesmo ainda sem esse meu perfil público, eu já consigo te mostrar essa próxima etapa aqui de como fazer o seu link de afiliado. É muito simples, tem duas formas diferentes que eu vou te mostrar aqui. Aqui estando logado no meu perfil de afiliado, eu venho aqui embaixo, ó, gerador de link. Aí aqui basta eu inserir a URL do produto que eu quero divulgar. Beleza e cuidado pessoal, vamos ver aqui os mais vendidos aqui que estão em destaque. Bom, vamos supor que eu queira divulgar esse produto aqui. Eu clico nele, copio a URL aqui, volto aqui no gerador e clico em gerar. Aí tá pronto, ó. Copio o link e comece a compartilhá-lo. Então é esse link aqui que eu vou divulgar nas minhas vendas como afiliado do Mercado Livre. Ó, tanto é que se eu copiar aqui e só testar, abrir ele aqui, ó. Tá vendo que ele já aparece aqui, ó, recomendado por Ana Arcuri, que é o meu perfil aqui. Então já tá marcado a minha comissão aqui como afiliado nesse caso. Outro local que é muito mais fácil até de fazer, você vindo aqui em ferramentas, ó, tem que estar habilitado aqui essa barra. Por padrão, ela já costuma vir habilitada, tá? Então essa barra de afiliados. Deixa aqui ativa. E aí basta você estar navegando aqui em qualquer categoria, ó. Se eu quiser ver agora, por exemplo, um que eu não olhei ainda. Letra dos Méxicos. Pegando essa aqui, oferta do dia, ó, uma máquina de lavar. Se eu quiser divulgar ela, ó, agora percebe que como tá ativa a minha barra de afiliados, ó, fica esse espaço novo aqui que antes não tinha. Então basta eu estando na página já do produto, clicar aqui, ó, em gerar link. E aí, prontinho. É esse link aqui que eu preciso divulgar pra vender esse produto. E agora aqui um ponto que gera muitas dúvidas em relação ao valor das comissões. E aqui funciona de acordo com a categoria do produto, vai ser uma porcentagem de comissão diferente. Eu vou te mostrar aqui com essa tabela, ó. Porcentagem de pagamento por categoria de produto. Então, por exemplo, cuidados pessoais e beleza é 16% de comissão da venda final ali do produto. Então, só pra ficar fácil de fazer a conta aqui. Se eu vender uma maquiagem, sei lá, um produto de beleza que é 100 reais, eu ganho 16 reais pela venda realizada. É uma comissão muito alta aí se pensar comparando aí com outros marketplaces que tem esses programas de afiliados, né? Então aqui outros exemplos, ó. Esporte e fitness, 14%. Bebês, 14%. Ó, livros que tem bastante, 11%. Eletrodomésticos, ó. Bem interessante também. É comissão muito alta, ó, 10%. Vamos supor que eu vendo uma televisão de 5 mil reais. Eu ganharia 500 reais pela venda realizada ali em apenas uma venda. Então, olha o potencial disso. Esses produtos aqui, como geralmente os produtos são mais caros, eles adequam aqui, né? Acaba sendo menor a comissão. Só que se você for pensar no valor total, acaba que compensa mesmo assim. Então, por exemplo, ó, celulares, 7%. Vamos supor que eu resolvo divulgar esse celular aqui, ó, 1.500 reais. Se eu pegar 7% de 1.549, eu ganharia 108 reais por cada venda realizada aqui. Então, ainda assim, é bastante lucrativo. E agora, outro ponto aqui que é importante é que quanto demora ali pra você receber suas comissões. Aqui, a gente, como é venda pela internet, existe um prazo legal que a pessoa, depois que ela recebe o produto, ela tem 7 dias pra pedir o reembolso dessa compra que ela realizou ali pela internet, né? Então, pra ficar bem seguro aqui, a gente recebe 60 dias após a venda ser realizada. E sem que essa venda tenha sido reembolsada, né? Então, se o cliente pedir o reembolso, você também perde a sua comissão. E aqui, eles dão esse prazo maior e ela é feita de forma automática. Então, 60 dias acaba sendo um prazo um pouco longo ali, né? Só que depois que você cumprir ali aquele requisito, depois, todos os meses, vai cair as comissões dos meses anteriores, né? E aqui também tem o requisito de que tem que ser, no mínimo, 100 reais pra que eles façam esse depósito automático ali. E, inclusive, esse depósito automático cai direto ali na sua conta do Mercado Pago, que já está vinculado aqui com a sua conta do Mercado Livre. Aí, da conta do Mercado Pago, você consegue transferir pra sua conta bancária aí, tranquilamente. E aqui, como prometido, regras muito importantes que você precisa saber antes de divulgar produtos aqui como afiliado do Mercado Livre. Ponto 1. Plataformas onde são permitidas a divulgação e plataformas onde é proibida. Aqui, nesse link de ajuda aqui do próprio Mercado Livre, ele me fala exatamente quais são permitidas e quais não são. Então, ó, você pode divulgar no Facebook, Instagram, o Twitter, né? O X, YouTube, TikTok, WhatsApp, desde que seja grupos públicos, ou seja, que já está uma sacada, né? Você não pode divulgar ali individualmente, chamando as pessoas no um a um ali no WhatsApp. Tem que ser aqueles grupos de comunidades abertas ali do WhatsApp, ou também grupos públicos no Telegram. Não pode ser individualmente, tá? Agora, sites e blogs pessoais, se você tiver um também, pode divulgar por lá. E aqui também, ele reforça, né? Aquilo que eu te falei no começo. Todos esses perfis aqui, tem que ser públicos. Então, por exemplo, se eu colocasse lá no meu Instagram, sendo ele privado, com o cadeadinho fechado ali, sem que ninguém possa ver, eles não iriam me aceitar, tá bom? Então, os perfis têm que ser públicos. E agora, coisas que você não pode fazer. Você não pode divulgar nos buscadores do Google e Bing. Então, você, muitos afiliados aí, se você já trabalhou com a Hotmart, outras plataformas de afiliado, uma estratégia de divulgação muito popular é você fazer um anúncio no Google, né? Aí você aparece na rede de pesquisa do Google ali, quando alguém pesquisar por aquele nome daquele produto. Ou no Bing também, né? O Bing é o buscador da Microsoft. Então, ele funciona exatamente igual essa do Google que eu te falei, que é uma rede de pesquisa. Então, ele já tá me falando aqui que eu não posso fazer anúncios já específicos pra esses produtos no Google nem no Bing. E aqui, mídias offline, no sentido, assim, eu não posso criar uma loja offline aqui, física, uma coisa paralela, e vender os produtos aqui como afiliado, entende? Então, tem que ser sempre algo público e por divulgação online, né? E aqui, ponto 2, meio óbvio, mas eu sei que muita gente é espertinha aí e quer fazer esse tipo de coisa, é proibido também você comprar pelo próprio link. Aqui no Mercado Livre, existe uma proteção antifraude, isso em qualquer plataforma de afiliados, tá? Não só aqui no Mercado Livre, mas que impede que você compre do seu próprio link. Então, por acaso, se você tentar comprar do seu próprio link, ele vai ou identificar e já bloquear ali o seu acesso. Então, eles conseguem identificar isso, tá? Seja pelo seu IP do seu computador, pela sua localização, a sua internet, os dados ali, né? De e-mail, endereço, enfim, eles conseguem fazer esses cruzamentos de dados e eles conseguem identificar. Então, ou eles vão cancelar a sua afiliação aqui, a sua participação no programa de afiliados, ou então, simplesmente não vai marcar a comissão. Vai, assim, chegar o produto pra você, mas a comissão não vai pra você. Nem tente fazer isso, né? Porque é muito perigoso mesmo você perder a sua afiliação aqui no Mercado Livre. E você que ficou até aqui, comenta qual tipo de produto você prefere vender no Mercado Livre. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários também. E agora eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, onde eu te mostrei uma estratégia ideal pra você começar a vender produtos como afiliado ao Mercado Livre, tudo sem aparecer e tudo sem gastar nada na divulgação.